Cuidado com o assédio. Meu nome é Marlon, sou motorista Uber e um dos fatores que o motorista tem que tomar muito cuidado é com o assédio. Esse é um tema complicado, delicado e eu já vi colegas de grupos de WhatsApp sendo suspensos completamente, não podem mais dirigir por causa de um tema chamado assédio. Vamos lá, você pensa assim, uma simples frase do tipo nossa moça, como você está bonita hoje, como você está bem vestida hoje, a pessoa, por mais que essa frase seja apenas um elogio porque a pessoa está bonita e talvez para você não pareça um assédio, a pessoa depende muito do humor de quem está, como as pessoas se sente. Então, se você falar isso, pode acontecer, por exemplo, da pessoa não gostar se sentir assediada e se ela se sentir assediada, ela vai relatar alguma coisa para a Uber e se ela escrever a palavra assédio, praticamente você não tem nem direito de resposta. A Uber ela tem que tomar muito cuidado com isso e isso é uma coisa que ela não aceita de direito nenhum. Se um passageiro reclamar, por mais que ele não tenha razão, se um passageiro reclamar sobre assédio, você provavelmente vai ser suspenso e para voltar a dirigir no carro do Uber, voltar a começar a dirigir como motorista Uber vai ser bem difícil. Então, quais são os cuidados que você, motorista, tem que ter em relação à assédio? Nunca elogie a aparência do passageiro ou da passageira, certo? Não fale que a pessoa está bonita, não fale que a pessoa está bem vestida. Eu evito muito ficar olhando, por exemplo, pelo retrovisor, esse retrovisor do meio aqui. Eu não olho muito para o passageiro. O passageiro, de repente, tu está olhando aqui no retrovisor do meio e o passageiro, umas três vezes, por exemplo, percebe que você está olhando para ele ou para ela, a pessoa pode sentir que esse cara está... Por mais que você esteja olhando o trânsito, às vezes, para isso que serve, mas eu até evito. Eu evito olhar, eu prefiro usar os retrovisores laterais do que ficar olhando o retrovisor do meio, porque a pessoa pode sentir que você está cuidando ela. E se você pensou assim, pode ser que não, você não está fazendo isso, mas a pessoa pode sentir isso e se ela reclamar, você não vai conseguir. Vai ser difícil reverter essa situação. Então, minha dica é, não olhe no retrovisor, não elogie a aparência das pessoas, não diga que a pessoa está perfumada, não diga nada a respeito da aparência da pessoa, certo? É uma segurança para você, é melhor para você fazer isso do que ter aí, ser suspenso de poder trabalhar na Uber. O lado... A Uber diz que isso é uma via de duas mãos, né? Então, pode acontecer de... De um passageiro, de uma passageira também assediar o motorista. E pasme, isso acontece. Nos grupos de WhatsApp, os motoristas comentam muito isso. Olha, hoje uma passageira queria alguma coisa. Já teve até uns reviews, umas avaliações aí de passageira para motorista, falando... Assediando o motorista, digamos, pelo comentário. É... Mas... Isso por nem bem acontece. Se você se sentir incomodado, você também pode relatar isso para a Uber. A Uber vai bloquear o passageiro também. Então, se um passageiro, uma passageira assediar você, você também pode ter uma estrela, reportar o problema que você teve pelo aplicativo da Uber, Uber Partner. E que você, que a Uber também vai te ouvir, vai tentar entender o que houve e provavelmente vai cancelar também a conta de passageiro do cliente. Perfeito? A sede é um tema muito complicado. Não fale, não fale, não fale da aparência, não fale de novo, né? Não fale da aparência, não elogie, não olhe muito no retrovisor para a pessoa, né? Então, evite esses contatos, esse tipo de aproximação, porque o passageiro ou o passageiro pode reclamar e pode ser um problema para você. Beleza? Essa é a dica do Marlon de hoje. E se você quer ser motorista Uber, é uma boa oportunidade para você ganhar um dinheiro, seja um extra, ou seja, como trabalhando integralmente durante a semana nisso. Se você tem interesse nisso, clica aqui no linkzinho aqui em cima e comece o seu processo agora mesmo. Se você clicar aqui, vai ser direcionado para o site da Uber e você pode começar o seu cadastro agora mesmo. Beleza? Valeu, vejo você no próximo vídeo. Valeu!